Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. Eu acho que deu para demonstrar que realmente o Brasil está unido e que nós estamos passando por uma crise violenta e eu acredito que o agricultor está começando a se acordar, porque as dificuldades que nós enfrentamos no campo não são as mesmas dificuldades que nós enfrentamos na política. E com isso, com essa união, tenho certeza que o agricultor saiu fortalecido e demonstrando ao mundo político que nós realmente não só sabemos trabalhar da porteira para dentro, mas da porteira para fora também. A verdade é a seguinte, é o setor mais fraco, porque nós perguntamos quanto custa e nós, na hora de vender, quanto nos pagam. Então, o setor totalmente, no mundo inteiro onde ele é protegido, no Brasil nós somos usurpados, eu diria, porque realmente a agricultura está sendo utilizada por todos os setores, até na política e em tudo que nós fizemos, que é principalmente produzir alimento, que é uma coisa de necessidade imediata ao ser humano e, além de tudo, nós não somos valorizados, por isso que é importante do produtor se acordar e ver realmente do seu trabalho e demonstrar para a sociedade o que está fazendo. Não, 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 não.